Eu sempre soube que N600, W601 e A0055 eram híbridos geneticamente modificados. Isso acabou se comprovando, essas informações foram tiradas do canal Guiossauro e se você provavelmente já viu o vídeo dele já sabe do que eu estou falando. Os críticos, haters podem chorar, podem gritar, podem espermear, pois vai ter híbrido a toda direita, vai ter híbrido na casa da mãe Joana e até você dizer, chega! E não, provavelmente não vai ser aquela ceninha rápida, tudo indica, pelo que eu entendi, vai ser híbridos mostrando realmente que tem essas criaturas. Um exemplo, cenas, cenas altas e claras de que estão fazendo eles. E o porquê? Bom, primeiramente os híbridos são uma fonte de... uma arma que pra lucrar em cima disso eles botaram dinossauros geneticamente modificados, os mais poderosos estão recriando dinossauros fortes, agressivos, mas casca-grossas para lutar, pessoal, para lucrar com isso. E isso vai se conectar com Jurassic World Dominion. Tudo que acontecer nesta saga, tudo que acontecer nesta temporada vai acontecer em Jurassic World Dominion, vai ter alguma referência, claro. Mas, outra coisa, Indominus Rex, eles estão tentando recriar Indominus Rex. E, pelo amor de Deus, o híbrido que quase causou a destruição total, minha gente, o híbrido quase acabou com tudo, pode retornar. E já temos Scorpius Rex, já temos Spinosferatops. E, velho, meu Deus, e vai ter mais híbridos. E, possivelmente, vai ter outros dinossauros, não se preocupem, vai ter mais dinossauros. E vai ter mais animais diferentes. E eu achei isso tão fascinante, mas, ao mesmo tempo, eu tô me perguntando como é que isso vai funcionar. E, pelo visto, gente, vai ser meio que... É... Eles vão botar Scorpius Rex realmente pra lutar, né? Eles vão botar realmente pra lutar. E isso fica com mais concretização, pessoal. São 11 episódios no total, pra muita coisa. E, no total, pode ter uns 23, 24 minutos cada episódio. Eu gostaria que fosse uns 30 minutos, por aí. Porque, pra explicar direitinho, espero que fique tudo de boa. E, cara, não é só isso, não. E já tem uma quinta temporada pra ser algo que vai decidir o que vai acontecer com a franquia depois de Dominion, pessoal. Exatamente. E, pelo que eu disse, os dinossauros já estão pensando em fazer Jurassic World 4. Eu quero gritar, mas eu não posso. Pois é, pessoal. Pois é. Pois é. Tem muita coisa. Muita coisa mesmo. E, a prova que vai ter mais híbrido já é o próprio Spinoceratops. E, pelo que parece, ele vai ser uma nova bolota. Mas, já que ele pode ser criado para ser uma arma, será que realmente o que o caçador de dinossauros falou realmente vai acontecer? Ele crescer e ser um dinossauro muito agressivo? Nossa. Meu Deus, cara. Eu mal posso esperar, galera. Eu mal posso esperar. Bom, se tiver mais coisas detalhadas, faltam cinco dias, está tão perto e tão longe do lançamento, a gente... Eu volto aqui para falar com vocês e a gente discute cada vez mais, tá bom? Então, não se preocupem e comentem aqui as suas opiniões. Eu acredito que eles vão chorar. Podem chorar. Mas, eu acredito que isso vai ser necessário e faz sim sentido. Antes de eu terminar o vídeo, eu vou estar aqui para lhe dizer porque faz sim sentido. Porque eles querem recriar dinossauros para lutar e meio que lucrar em cima disso. Mas, qual vai ser o real objetivo? Será que eles querem vender para pessoas que querem construir parques temáticos com os mesmos objetivos, só que para benefícios diferentes? Botarem para lutar? Uma demonstração de qual o dinossauro é mais forte? Sei lá, gente. E eles também querem recriar Indominus Rex, cara. E Scorpius Rex está na série. Então, tem muita coisa mesmo, cara. Muita coisa mesmo. Bom, é isso. Valeu.